Música Onde não tem essa cor puxão Tiramos todas do sapifizão Estamos todas de azulão Lavando o pátio de pé no chão Lá vem a boia do pessoal Arroz cru e feijão sem sal E mais atrás vem o macarrão Que parece cola de colar balão E mais atrás vem a sorineta Banana toda em cima da meleta Mais atrás vem as cançanárias Que são assim elas ordinárias Começou em um falcão de pé Com placa escrito louco Desde então Nunca mais voltei para casa Eu não me lembro mais onde é minha casa Nem onde fica minha família O filho bastardo O pastor A criança de 11 anos grávida O pastor da igreja em que minha mãe foi feitada É muito conhecido Principalmente por cirurgias mentais E eu, quer considerar minha espéria mágica Não foi nada para uma dessas cirurgias E lá, eu estuprava O desgraçado O desgraçado em que me ajudou Uma criança de 11 anos Mas quem tem que contar para os adultos, né? Mas quem tem que acreditar Numa criança louca Problemática Problemática Como eu Chamaram de mentirosa Falaram para que ele acabava A preocupação do pastor Que dificuldade Aí eu fui mandada para lá E as noites eram um inferno O colchão Era feito de palha E tinha diversos bichos Eu sentia despreendido A noite inteira Eu sentia O resíduo da parelha O barulho de resíduo do pênis E eu não sei o que era Comida 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 Você mal sabia O que era comer Lá Malemate a comida Não há dica de nada Lá Quando você estava no trabalho Como pedir um prato de comida Ontem vai fugir Eles estavam com um pênis rosa É Fazer você dormir Sem o neném Ou então Eles usavam Armeio de choque Antes de estar lá Você não precisava ser louco Só precisava ser negro Aderante Estar em um período de TPM Ou Engravidade Um homem de poder Assim como o homem O sofrimento durou séculos Até que ele chegou ao fim Mas Tivemos a nossa liberdade Mas Eu nunca vou sair de aquele lugar Eu nunca vou esquecer as pessoas inocentes Que vão morrer na minha frente Em graças idosas Pessoas que não tinham um sinal de loucura Você vai me aparentar pelo resto da minha vida Como é que eu vou sair de lá Aquele cheiro Aquela fodridão Aqueles bichos A sujeira Eu nunca vou esquecer Eu posso ter maquias e os banhos Eu nunca vou parar de me sentir suja Nunca Nunca Você quer saber o nome? Hospital Colônia de Barbacena Onde a morte de muitos Foi a alegria de outros Eu nunca vou deixar de me sentir suja 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 Eu nunca vou deixar de me sentir suja